A noite era calma, a chuva era intensa Uma fartesana, mas isso é sem ofensa Sou eu e ela naquele fartote Amor, prazer e eu mostrava uma forte Com muita calma, com muito amor Ela na minha alma e eu gritando por favor Nunca me deixes preciso de ti Amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Nunca me deixes preciso de ti Amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Meu amor, minha dor, meu prazer, meu terror Razão, toda a fé e descrença no Criador Tarde, verão, noite de inverno Brisa de paraíso ou chama de inferno És como dois em um, versão concentrada Para a minha reação, angustiada, serenada Sempre ao meu lado, sempre longe de mim Sempre mais que suficiente Sempre assim, assim Nunca me deixes preciso de ti Amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Nunca me deixes preciso de ti Amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Agora embora tudo passou Ela endoideceu e logo me largou Sem preconceito andar à deriva Eu andava só e não tinha mais saída Agora meu irmão, pensa um bocado Como passarias se estivesses neste caso Entre duas paredes, um lugar estreito É como querer nadar sem ter o braço direito Nunca me deixes preciso de ti Amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Nunca me deixes preciso de ti Amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar Amor é uma loucura e esta occasions Amor é uma loucura e tu precisas de mim Que amo é uma loucura e tu precisas de mim Obrigado.